Pato Donald, hein? O melhor Natal! Baque o sino pequenino, sino de Belém! Amanhã é Natal, tio Donald! Nós vamos comemorar em casa? Não? Tive uma ideia melhor! Estão vendo este cartão do estádio Cavalar? Vou alugar um trenó e um cavalo. Vamos pra casa da vovó! Oba! Que legal! Arrume seus presentes em sacos para colocar no trenó. E o peru e tudo mais! Embrulhem também! Vamos levar tudo para o sítio e celebrar por lá! Donald de volta com o trenó e os alegres patos logo estão prontos para partir. Este vai ser o melhor Natal que já tivemos! Vem tempestade aí! Mas vamos chegar antes que a neve caia! Além do rio e pra lá do bosque fica a casa da vovó! As nuvens aumentaram, tio Donald! E o vento está frio! Quietos! Curtam o passeio! Depressa, tio! É uma nevasca! Bá! Psss! Vamos fazer umas bolinhas de neve! Granizo de pedras enormes! E aí, ah, Napoleão! Mais rápido! Não vê que vai desabar uma tempestade? Xiii! Uma carroça de feno fechando a pista! Ei, dono da estrada! Sai pra lá! Preciso de dois metros pra passar! Você já tem dois metros, pato! Um metro deste lado e um metro do outro! Agora pare de berrar! Sabidão, hein? Sei como tirar você do caminho! Só lamento que isto não seja uma granada de mão! Sua paciência é sinal de cabeça quente! Vou dar a você o tratamento conhecido como rolo de neve! Pronto! Isto vai refrescar sua cuca! Já que me chamou de dona da estrada, vou ficar nela! Se quiser passar, terá que atravessar o lago gelado! Depois, se passar o cara, vou erguer o muro na estrada! Mas a nevasca chega de repente e com força, frustrando as ambições do pato! Segurem firmes, meninos! Isso passa rápido! Estamos girando feito peão! E ao! Onde vamos parar? Clareou um pouco! Caímos num banco de neve! O cavalo está bem! Mas cadê o tio Donald? Aqui, meninos! E o primeiro que ri vai ter pão e água na ceia de Natal! A jornada continua, mas a visibilidade é zero! Donald não sabe se está indo ou voltando! Parece que o passeio de Trenol foi uma péssima ideia! Ânimo, tio Donald! O pior ainda vem! O cavalo parou de novo! Por quê? Não há nada na frente! Será? Os cavalos sentem o perigo! Vou mostrar pro pangaré que está tudo bem! Oh, oh! Não tem fundo! Desçam e me ajudem a sair deste maldito cânion! Apuros! Apuros! E mais apuros! O tio está coberto de gelo! Vamos para um lugar quente! E já! Que belo Natal estamos tendo! Você vai se sentir melhor quando chegar à casa da vovó! Vamos ter peru! E doces! Eu quero! Se o Natal de alguém estiver pior do que o meu, preciso ver essa pessoa! Ei! Tem luz entre as árvores! É uma cabana! Vamos lá! Ô de casa! Nosso tio congelou! Ele pode se esquentar junto ao fogo? Claro! Tragam ele pra dentro! E Feliz Natal pra todos! Seu tio precisa de algo quente! Não tenho café nem chá! Mas ele pode beber meu copo de leite! Tome o meu! E o meu! O tio Donald não falou algo sobre um Natal pior que o dele? Olhem essa mesa! Vazia como ela só! Giló! Tem uma lata de comida no armário! Giló! Essa não! Este... Ahn... Giló vai ser... Uma ceia de Natal amanhã? Sim! A gente vai fechar os olhos e fingir que é peru! Leite quente! Estou aqui bebendo leite quente quando podia ficar em casa comendo chocolate e castanhas! Esta é a pior véspera de Natal que já passei! Calma aí tio! Você não sabe quanto pior! Um Natal pode ser! Donald logo esquece! Depois de receber informações sobre como voltar à estrada, os patos partem outra vez para a casa da vovó! Bate o sino pequenino! Parem com esse berreiro! A nevasca passou e falta pouco para a casa da vovó! Talvez o Natal não seja ruim ao final! Tem razão, meninos! Acho que fiquei irritado porque nem tudo deu certo! Vamos comer nozes caramelizadas e crocantes para esquecer os problemas! Pelas barbas do Papai Noel! O peru! Os presentes! Sumiu tudo! Nossas coisas foram roubadas! Não, tio Donald! Nada foi roubado! Demos tudo àquela família pobre! Falam sério? Sim, tio! Donald! Ô! O que vai fazer? É... Tio Donald! Virar o trenó e voltar para casa! Não tem mais Natal para a gente! Eia, Napoleão! Aquelas criancinhas estavam com fome e não tinham presentes! Você ficou bravo? Tio! Claro que não! Estou contente! Mas se a gente soubesse do problema deles antes, teria trazido alguma coisinha extra para nós! As lojas estão fechadas! As lojas estão fechadas e tudo que temos na despensa para a ceia de Natal é uma lata de giló! Tudo bem, tio Donald! Vamos fechar os olhos e fingir que é peru! Ei! Ei! A casa está acesa! Que cheiro de comida! Tem jeito nela! É a vovó! Surpresa! E feliz Natal! A senhora armou a árvore! Eu trouxe presentes para todos e um peru recheado! Vamos festejar! Iupi! Ao tornar feliz o Natal daquela família pobre, fizemos feliz o nosso Natal! Não acha, tio? E tem mais, meninos? Antes de sair de casa, eu falei para vocês que este seria o melhor Natal que já tivemos! E o Pato Donald tem sempre razão! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho